Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tudo Sobre Ações, esse programa que sai aqui todo domingo às 8h15 no canal da Genial. A gente lançou esse programa semana passada, fizemos aqui o vídeo de Alupar, vocês deram sugestão pra gente fazer de Vale. Então hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo sobre Vale, uma empresa super legal, também gosto, tenho na minha própria carteira, e é super interessante que eu posso trazer um pouquinho mais de informação pra você. Lembrando, tá, antes de mostrar aqui a minha tela, quero dizer pra vocês que esse aqui é um programa bastante interativo, ou seja, vai aqui nos comentários, comenta, dê sua sugestão de um próximo episódio, dê aqui sua dica, sua opinião, se você não estiver gostando de algo, sempre bem legal a gente ter essa interação. E óbvio, o algoritmo do YouTube também privilegia muito quem comenta nos canais, então comente qualquer coisa, um bom dia, boa noite, boa tarde, um emoji, qualquer coisinha vai ajudar a gente, beleza? Dê seu like, se inscreva, tem um programa aqui todos os dias no canal, e esse especialmente aqui no domingo. Agora vamos aqui pra minha tela que eu quero mostrar aqui pra vocês um pouquinho sobre Vale. Acho que Vale, antes de começar falando aqui da empresa, é uma empresa bastante famosa, acho que você deve conhecer se você já é um investidor, ou se você ainda não investe na Bolsa, muito provavelmente você já ouviu falar da empresa. Pra você que não sabe, é uma empresa criada em 1942, é uma das maiores mineradoras do mundo, e é a principal empresa aqui quando a gente fala de mineração no Brasil. Tem atuação em mais de 20 países, especialmente Brasil, é claro, e além de mineração, aqui é uma curiosidade super legal, ela também atua em logística, com ferrovias, portos, terminais, infraestrutura, e também energia e siderurgia. Só que quando a gente fala de Vale, a gente sempre liga mais a mineração, por isso que a gente chama de a maior mineradora do Brasil, assim por diante. Qual que é a ideia desse vídeo? Antes de fato eu começar, queria só dar um disclaimer aqui pra vocês. Tem várias estratégias de investimento quando a gente investe na Bolsa. Tem aqueles que gostam de investir mais pro curto prazo. Então, de fato, comprar ali uma ação hoje, vender daqui a um mês, vender daqui a uma semana. Tem gente que gosta de fazer essa compra e venda no mesmo dia, que é o chamado day trade. Mas aqui nesse quadro, a estratégia que eu quero passar pra vocês é uma estratégia de mais longo prazo. O que isso significa? Você comprar boas empresas, segurar essas ações ao longo do tempo e colher não só os dividendos que elas vão te pagar, mas também, obviamente, a valorização do capital. Então, quando a gente tá falando aqui de oportunidades pra comprar, não significa que necessariamente essa ação não possa cair um pouco mais no curto prazo. Às vezes ela até vai cair, mas continua sendo uma boa oportunidade. Então, fica assim com esse disclaimer na cabeça, só pra você não achar que aqui a gente tá fazendo algo relacionado muito a swing trade ou day trade. Não, que é uma estratégia de mais longo prazo. É a ideia do quadro, tudo sobre ações aqui. Bom, por que a gente gosta de Vale aqui na Genial? E aqui não sou só eu falando, é o nosso analista certificado também, que escreve aqui os relatórios sobre Vale. Mas eu compactuo com a própria opinião dele aqui, porque eu tenho a empresa na minha carteira. Primeiro, alta qualidade do minério de ferro. Quando a gente vê o minério que a Vale trabalha, vamos colocar dessa forma, versus as outras empresas, a gente vê uma média muito superior ao minério de ferro que a Vale exporta. Então, ele é até negociado com o prêmio. Isso significa que a Vale até consegue ganhar mais dinheiro com aquele minério. Você tem menos processo de transformação, você tem um processo também menos poluente, você tem uma margem melhor pra Vale nesse sentido. Você tem uma forte geração de caixa, um baixo nível de endividamento. A gente sempre costuma dizer que o que a gente gosta aqui nas empresas, pelo menos eu também aqui, e alguns colegas aqui da Genial, é empresas que crescem, geram caixa, são pouco endividadas, geram lucro e conseguem pagar dividendos. Esse é o cenário ideal. E Vale tá muito dentro disso, na minha opinião, e na opinião do analista também. Então, aqui possibilita a companhia crescer de uma forma inorgânica também, em caso de oportunidades de aquisição. Isso é super interessante. A empresa pode crescer de forma orgânica, trazendo cada vez mais receitas, mais clientes vão colocar dessa forma. E o inorgânico é simplesmente você sair comprando outras empresas. São essas duas grandes formas. Quando a gente olha outras empresas na Bolsa de Valores aqui, deixando um pouquinho o Vale de lado, a gente até vê umas estratégias, às vezes, das empresas, de fato, se capitalizarem para comprarem outras e crescerem dessa forma. O que a Vale faz é ter essa possibilidade de crescer dessa forma também, dada essa forte geração de caixa e esse baixo endividamento. E aí, como eu comentei também lá no comecinho, forte distribuição de proventos. É uma boa escolha de uma empresa aqui que pode gerar renda passiva para o investidor. Vou colocar só um disclaimer aqui para vocês, antes da gente falar. Eu vou falar de proventos aqui ao longo do vídeo. Mas a gente sabe que Vale é uma empresa cíclica, tá? A gente sabe que é uma empresa ligada à commodity. Então, tem momentos onde esse dividendo vai ser muito melhor, porque a empresa, de fato, vai gerar um resultado melhor. E vai ter momentos que a empresa vai gerar um resultado pior, um pouquinho menor, e o dividendo vai ser menor também. Então, tenha isso na sua cabeça. Mas não significa que ela não pague dividendos. Ela paga. Tem outras empresas, como a gente falou aqui de transição de energia, que pagam mais consistentemente, vamos colocar dessa forma, tá? Mas, de novo, vai tudo conforme a sua própria estratégia e a sua decisão de alocação do seu próprio capital na sua própria carteira. Alguns indicadores importantes. Eu não trouxe isso no último vídeo, mas o pessoal falou que seria interessante. Então, está aqui uma referência com base no dia 12 do 9, nos últimos 12 meses. A gente está olhando para trás nesse sentido. EV EBITDA, que é um indicador super interessante para olhar quando a gente está falando de Vale, em 2,89. Quando a gente olha para a alavancagem, que é a dívida líquida EBITDA em 0,2, ou seja, isso de fato mostra que a empresa é pouco alavancada. Uma margem líquida de 41,78, uma margem super, super interessante. O ROE na casa dos 55. E quando a gente olha para o CAGR, que basicamente, para você que não entende isso daqui, é uma taxa anual de crescimento composto nos últimos 5 anos. Basicamente, quanto que a receita está crescendo, em média, nos últimos 5 anos? 25,41% para a receita, 50,75% para lucro. Ou seja, uma empresa que cresce, uma empresa que é pouco endividada, uma empresa que paga dividendos e que, obviamente, consegue lucrar cada vez mais. Vai oscilar esse lucro? Vai oscilar essa receita? Óbvio que vai, é uma empresa cíclica, mas ela traz bons resultados consistentemente ao longo do tempo. E aí, dividendos, né? Acho que isso aqui é um ponto super interessante que eu comentei para vocês. Os últimos 12 meses, tá? Pagou cerca de 22% dividend yield. É muito, muito bom. Eu sempre costumo falar aqui nos comentários... Nos comentários não, né? No próprio vídeo, que eu gosto de empresas que pagam no mínimo 6. Então, pô, pagar 22 é super interessante. Eu sei que isso aqui não vai se manter ao longo de todo o tempo, porque é muito cíclico o negócio, mas, mesmo assim, a gente sabe que, pelo menos, a expectativa aqui da própria Genial dos analistas é que ela pague mais ou menos no ano de 2022 fechado 15%, o que é super, super interessante. E aí, aqui, só um disclaimer de novo, que eu já mostrei para vocês, né? A empresa ligada à commodity, ela é cíclica. Vai ter momento que é maior, vai ter momento que é menor. Então, não se preocupe com isso. Saiba disso quando você está investindo, porque aí você fica tranquilo e não toma decisão emocional. Qual que é a recomendação da Genial? Muita gente fica com essa pergunta, né? Com essa dúvida. Pô, e aí? Eu tenho que comprar? Tenho que vender? Tenho que manter? A recomendação aqui do nosso analista é de compra. Tem um preço-alvo de R$90, o analista responsável é o Gabriel Tinen. Vocês podem entrar em contato com ele diretamente lá na plataforma Genial Analisa e vocês podem ler mais relatórios sobre Vale. Aí, muita gente pode perguntar e ficar com a dúvida. Pô, Bruno, beleza. Tá a recomendação de compra, mas agora pode estar num topo de ciclo da commodity. Isso pode começar a cair ao longo dos próximos meses, no curto prazo. Sim, de fato, isso pode acontecer. Mas qual que é a grande questão? Quando a gente está buscando investir para o longo prazo, a gente quer comprar as empresas no momento onde elas estão mais baratas e são empresas que estão baratas não porque elas são empresas ruins, mas estão baratas por uma questão, por exemplo, macroeconômica, que é o caso aqui de Vale, por exemplo. Então, quando eu falei para vocês no começo do vídeo que a gente tem que sempre ter essa atenção e falar assim, pô, para onde eu quero investir? Eu sou um cara mais de curto prazo? Eu quero uma alocação mais tática? Eu quero girar mais minha carteira? Ou eu quero ser um cara que vai acumular ações de boas empresas para receber renda passiva e para acolher esse capital, essa valorização lá no futuro? Se você escolheu que você é um cara mais de longo prazo, aproveite os momentos onde empresas boas estão cada vez mais baratas. E fique feliz por isso. Eu fico feliz quando uma empresa boa do meu portfólio está cada vez mais barata, porque eu tenho a convicção de que aquilo é um negócio bom e com a mesma grana eu consigo comprar cada vez mais ações. É assim que eu penso, acho que é assim que você deveria pensar também se você tem esse tipo de estratégia. Portanto, está aqui a recomendação de compra, R$90 vale 3 pelo Gabriel Tine, que é o nosso analista responsável. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de sempre deixar o seu gostei, isso ajuda demais aqui a divulgar o canal. E lembrando, o quadro é interativo, a ideia é que eu traga aqui uma análise mais rápida das ações para que você consiga depois tomar a sua própria decisão. Então, deixa aqui nos comentários a sua sugestão de uma próxima empresa ou também, como eu comentei lá no vídeo de iniciação aqui desse quadro, se você quiser alguma coisa mais direta ao ponto, como, por exemplo, uma lista de ações que pagam dividendos ou as melhores ações para você comprar em 2022, também deixa essa ideia aqui que eu trago para vocês. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!